O município Ainaru, a autoridade do município Ainaru Hamutu com o representante Lianain, a cidade de Rai Niberi, Rússia Zeração Jaime Verdeal. O Município Ainaru, a cidade de Rai Niberi, Rai Niberi, Rússia Zeração Jaime Verdeal, também a county de R$ですか. para isso em evidência, não aprofundamento, para a gente ver que a gente não se utiliza com a roupa operada. A CIDADE NO BRASIL E a Fátima Martinsu, sob a Autoridade Municipal em Naro, coloca a máquina pesada o de aterro, o raio não é velho, não é o desenvolvimento. A notícia pública RTT tenta atuar a confirmação da geração Jaime Verdial. Antes de considerar a raio referência disputa, mas não é o fato. Também o trabalho de serviço é aderir. Enquanto a disputa raio entre a geração Jaime Verdial e o Estado, desde o Rio de Janeiro, Rua Sanolum. Entretanto, a atividade deve ser a Autoridade Municipal em Naro, que é a segurança de PNTL, Municipal em Naro, membro de FF de Teli. O que é Naro, Napoleão Sabiar, Basti Noronha e RTT.